Hoje foi dia de eleição na OAB Sergipe. Advogados foram às urnas para escolher o presidente da instituição para os próximos três anos, além dos integrantes das diretorias da OAB e da Caixa de Assistência dos Advogados. Aproximadamente 8 mil advogados estavam aptos a votar. A movimentação começou cedo na sede da OAB em Aracaju. Às 10 horas da manhã, a votação para a escolha do próximo presidente da Ordem dos Advogados, seccional Sergipe, foi iniciada. Dois candidatos estão na disputa ao cargo para o triênio 2022-2024. Inácio Krauss, que tenta a reeleição pela Chapa 1, e o adversário Daniel Costa, que disputa a presidência da Ordem pela primeira vez, encabeçando a Chapa 2. Os dois candidatos aproveitaram a reta final para fazer aquele corpo a corpo e conquistar o voto dos indecisos. A questão da reeleição é uma construção coletiva, uma construção plural, em que o grupo, em consenso, apostou e colocou o nome de Inácio Krauss para disputar a reeleição. Nós trabalhamos principalmente com as bandeiras prerrogativas da advocacia, dos honorários dignos e da defesa das grandes causas sociais. Nós montamos uma chapa nova, uma chapa que está trazendo mudança de verdade, com advogados que não fazem essa velha política. A principal característica dessa chapa é a vontade de trabalhar, é a intenção de mudar a advocacia, de lutar em defesa do advogado, e nós vamos colocar o advogado em primeiro lugar. Cerca de 7.500 advogados estão aptos a votar nesta eleição. De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, o voto é obrigatório para os regularmente inscritos e aptos na ordem, e sujeita aos ausentes o pagamento de multa relativa a até 20% do valor da anuidade, exceto quanto justificada e comprovada a falta por requerimento ou através de link, que fica disponível no site da OAB Sergipe por 30 dias, a partir do dia 16 de novembro de 2021, dia da votação. Além da votação na sede da OAB na capital, os advogados também votaram nas regionais no interior do estado. A expectativa é que essa gestão tenha continuidade para continuar trabalhando em prol dos advogados. A expectativa para a próxima gestão é que a gente tenha uma ordem que represente toda a classe da advocacia, e que além de que represente a classe, que também represente a sociedade. Então nós acreditamos muito no futuro e por isso que estamos aqui buscando a renovação. Então nós acreditamos muito no futuro e por isso que estamos aqui com a renovação.